Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? E vocês que querem falar com vocês, é o Romicin. Galera, estamos aqui de volta para mais um beijão do Astro's Playroom. Vamos mostrar aqui para vocês. A gente está aqui no campo de memória, na eletronuvem, beleza? Então, partiu. Beleza, mas tem uma coisa aqui atrás, né? Como sempre a gente faz, não sei lá. Para que ele confere, já temos uns cachorros aqui, ó. Mais um joguinho de navinha ali, ó. O Station 1 que eu não conheço. Nossa! Está soltando um cachorrinho ali na prairagem, hein? Vamos lá. Vamos aqui do lado. Esse lado também não. Beleza, vamos ver se tem algum item aqui, ó. Tem uma coisa aqui embaixo. Boa, garotinho! Eita, liberamos o céu aqui do... Aqui é só... Não é o caminho certo, né? Beleza. Será que é de Sushi, mano? Deve ser, né, ó. Legal. Legal. Boa! 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 Olha que história, os caras fizeram o município pra poder jogar em qualquer lugar Eu ia falar pro ano 2000, não sei o que que é Boa, garotinho! Valeu, Patrinho! Tá junto! Ai! Eu vou colocar o chão, boa! Ei, mole! Ihihihihihi Ihihihihi Não será Whoah Boa Dois experiences Sua Muito A A philanthropa Agora O que é isso? Ai! Ai! Boss! 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 Well, I've got a game for you by the way. Hey! Eu quero aquele bagulho ali. 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 Eu não vou sair agora não. Posso morrer? Ele volta aqui. Eu sabia que aqui era o último lugar. Vamos virar a bola de novo. A verdade é que a bola eu não gostei não. Ai! 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 Ai, eu vou expressar isso aqui. O que? Tchau. Ah, eu acho que tem que começar a usar o bolinho aqui. Pegue uma outra aqui A CIDADE NO BRASIL Eu tento ir na sorte e na corrida, né? Não, bola! Meio ruim de controlar isso aqui sem poder... Mirar... Nossa, velho! Não! Não! Tem que ir rápido ali, velho! Tá preparando, né? Não! 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 Ah! Vou ganhar outro bagulho ali! Não! 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 Ah, pera! Olha isso, velho Nossa, cara Olha pra vocês, galera, só quem teve Playstation 1, sabe essa sensação de ouvir esse barulho, cara E o pior, velho, é que o Playstation travava direto Principalmente porque naquela época lá do Playstation 1 e o 2 A gente comprava muito jogo pirata, né A gente não comprava jogo oficial aqui, era muito difícil Então a gente comprava só jogo pirata, cara E as vezes você ligava o jogo, o Playstation E ele ficava só nessa tela inicial aí, infinita E não seguia É quando os caras gravavam porcamente o jogo, tá ligado? Acho que eu tenho que dar o play aqui, né Boa, biberão, mas eu pensei com um aí Boa, biberão, mas eu pensei com um aí Eu tive um modelo depois desse Porque esse aí foi o primeiro modelo Tive um modelo que era mais redondinho Essa fase a gente foi mal, hein, galera A roda só uma que deve ser o Playstation 4, né, agora Eu não sabia que tinha sequência Eu não sabia que tinha sequência Eu nunca sabia que tinha sequência Um, dois, três e quatro Ó, nós vamos encontrar umas paradinhas ali, né Esse foi o primeiro controle que teve, galera Depois lançou esse daqui, ó Memory cards Pra você salvar os games, né Eu ganhei um troféu, não sei do que ali Eu ganhei um troféu, não sei do que ali Material curioso Porque o principal era desactivado Eu ganhei um troféu, não sei do que ali Vai, ai, não sei do que ali Olha, tem três oppos vardır A cabeça, um frisbe aqui, olha, um bagulho de PS3 ali, ah, o PS3 modelo mais slim, legal. Cara, se vocês me soubessem quanto que eu me arrependi de, na época que eu comprei o Xbox 360, eu devia ter comprado o PS3. Aquele Xbox, cara. Ah, outro modelo. E o Xbox não tinha muito jogo exclusivo. E na época o PS3 teve Uncharted, teve God of War, The Last of Us também no finalzinho. Os jogos que eu gostava de exclusivo do Xbox eram o Gears, hein? Ficou? E aí... Porra, vamos lá, vamos lá! latinha de novo beleza bom galera então é isso aí deixa eu já voltar lá pra nossa área lá tem meio amiguinha ali coitado quase liberando uma área ali diferente né beleza bom tá aí galera espero que você tenha curtido você curte o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal pra mais conteúdo beleza vou ficando por aqui gente valeu um beijo fui tchau 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 Obrigado.